Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião presencial da audiência pública número 7 de 2023. A Agência Nacional de Energia e Alegria tem a satisfação de recebê-los para participar dessa reunião, que tem como objetivo obter subsídio para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, S.A.N. São Paulo, a vigorar a partir de 4 de julho de 2023 e definir correspondentes limites de indicadores de continuidade e duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para os anos de 2024 a 2027. Gostaria de cumprimentar o Superintendente de Assuntos Energéticos da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo, Arcesp, o Sr. Edivaldo Sormante Racim. Espero ser pronunciado correto. O Presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Enio São Paulo, o Sr. Gilman Ogawa. O Diretor de Regulação do Grupo Enio, o Sr. Hugo Lamin. O Diretor-Presidente da Enio São Paulo, o Sr. Marcos Xavier Lins. E, por último, gostaria não de cumprimentar, mas agradecer a gentileza da Presidência da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, da Fiesp, o Sr. José Gomes da Silva, pela sessão desse lindo espaço para a gente poder realizar essa audiência pública. Em nome da Anel, agradeço a Fiesp pela gentileza. Convido a todos, em posição de respeito, ouvimos o Hino Nacional Brasileiro. Obrigado. 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 A mesa diretora dessa reunião será composta pelos seguintes membros. Por mim, Ricardo Lavorato Tiro, diretor da Anel e presidente dessa audiência. Luiz Carlos Carrasa, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica da Anel. Fernanda Ferreira de Paula, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa e das Relações de Consumo da Anel, secretária dessa audiência. Estamos com a presença do corpo técnico e diretivo da agência, nesta manhã, evidenciando o nosso compromisso com a justa expectativa da sociedade para o evento de hoje. Lembro que os servidores da Anel, que auxiliam na realização dessa audiência pública e que promovem os cálculos da tarifa da Enel São Paulo, possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e com o interesse público, sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. O mesmo comprometimento de cada um dos senhores e das senhoras, consumidores de energia elétrica, que estão hoje dedicando parte importante do seu dia a esse evento relevante de exercício de cidadania. Assim, registro é importante para a Anel da realização da audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da agência, que precede a expedição de suas principais decisões. Logo, estamos realizando essa audiência pública para apresentar aos consumidores os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária da Enel São Paulo e coletar as contribuições dos expositores visando o aperfeiçoamento do processo. A revisão periódica da distribuidora de energia elétrica está definida na lei e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária periódica da Enel São Paulo teve início há vários meses, compreendendo, entre outras etapas, as seguintes etapas. Apresentação pela concessionária das informações requeridas. Elaboração pela Enel da primeira proposta de revisão tarifária e apresentação desta proposta ao Conselho de Consumidores e à concessionária. Manifestação do Conselho de Consumidores e da concessionária sobre a proposta apresentada e divulgação no site da Enel da audiência pública das notas técnicas com as propostas para a revisão tarifária. A apresentação hoje realizada, bem como as contribuições que foram enviadas à Enel por via eletrônica até o dia 15 de maio, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre a tarifa a ser efetivamente aplicada. Essa reunião presidencial obedecerá o seguinte procedimento. Apresentação do vídeo institucional da Enel Você sabe o que está pagando na conta de luz? Apresentação do Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica. Apresentação do Conselho de Consumidores e Energia Elétrica da Enel São Paulo. Manifestação dos expositores inscritos, limitada a cinco minutos cada. O encerramento dessa reunião está previsto para acontecer a meio-dia. Solicito, então, que seja apresentado o vídeo institucional da Enel. Você conhece todos os itens que são cobrados na sua conta de luz? A tarifa de energia elétrica que você paga todo mês é formada por vários custos. O de geração de energia, de transporte da energia até a sua casa e também custos que cobrem políticas públicas, chamados de encargos setoriais. Além desses, temos os impostos federais e estaduais ou distritais. Também pode ser incluído na sua conta de luz o custo da iluminação pública, aquela dos postes que iluminam a sua cidade. Mas nesta série de vídeos, vamos falar apenas de uma parte dos custos. Os subsídios que são custeados por estes encargos. Eles não são criados pela Anel, e sim por meio de leis no Congresso Nacional. Eles são recolhidos por meio da conta de luz e repassados aos cofres públicos para implementar políticas públicas. De maneira simplificada, podemos dizer que política pública é um processo, com etapas e regras, que o Congresso Nacional ou o Governo Federal cria com o objetivo de resolver algum aspecto social, econômico ou criar incentivos para determinados grupos da sociedade. Alguns exemplos dessas políticas públicas para o setor de energia elétrica são a tarifa social de energia, benefício que é concedido aos consumidores que se enquadram em programas sociais do Governo Federal, e descontos nas tarifas de consumidores para uso na irrigação e para aqueles que compram energias de fontes incentivadas, aquelas que ajudam a diversificar a matriz energética brasileira. Mas o dinheiro necessário para implementar uma política pública tem que vir de algum lugar, certo? Pois bem, todos os consumidores de energia elétrica contribuem financeiramente com uma parcela mensal para esses subsídios. Cabe destacar que os consumidores faturados pela tarifa social não pagam essa parcela nas suas contas de luz. Para dar transparência às suas atividades e garantir o direito dos consumidores à informação, a ANEEL desenvolveu o Subsidiômetro, painel que mostra todos os custos dos subsídios utilizados para compor o valor das contas de luz que os consumidores pagam pela energia elétrica que consomem. Para informações detalhadas sobre subsídios na tarifa de energia elétrica, acesse a página do Subsidiômetro. É seu direito ficar sabendo sobre o que está pagando. Para a primeira apresentação, passamos a palavra ao especialista em regulação da STR, Luiz Carlos Carrano, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminados obtidos nesse processo de revisão tarifária periódica da ANE em São Paulo. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Bom dia, desculpa. Sou Luiz Carlos Carrano, especialista da Superintendente de Gestão Tarifária e Regulação Econômica e vou apresentar aqui o resultado provisório, preliminar da revisão tarifária periódica da Eletropaulo ENE em São Paulo. Na apresentação até coloquei ENE em São Paulo, mas vindo para cá, na cabeça, como eu sou paulistano, do paulistano fica sempre Eletropaulo. Até porque meu pai sempre falava, apaga a luz que eu não sou só da Eletropaulo. Só um minutinho que a apresentação vai ser colocada aí. Pronto, agora está aí. Está aí no São Paulo. Então, a audiência pública 7, vinculada à consulta pública 11, 2023. Então, aqui uma breve explicação da cadeia, do setor elétrico, o caminho da energia elétrica. Então, tudo se inicia ali na geração de energia. O Brasil tem predominantemente a geração hidráulica, mas tem termoelétrica, eólica crescendo bastante, fotovoltaica. Então, tem até angra ali. Então, isso se inicia na geração da energia, a cadeia. Aí, depois, vai para aquelas grandes redes, as transmissoras, transmissão, transporte, até chegar na distribuição. E a rede aqui, no caso da ENE em São Paulo, a Eletropaulo. Aí, a distribuição que tem esse vínculo, faz o papel de caixa, que vai cobrar a tarifa dos consumidores. Então, ela arrecada toda a receita do setor, que também engloba os encargos setoriais. São definidos em políticas públicas. O principal deles é a conta de desenvolvimento energética. Tem vários itens dentro dessa conta, sendo que tem, inclusive, a tarifa social de energia está ali. Então, esse é o caminho da energia, só para fazer um panorama geral. Essa parte da geração, transmissão e encargos setoriais, que a distribuidora repassa esses valores arrecadados dos consumidores, a gente denomina de parcela A no setor. E a parte da distribuição, que é vinculada aos custos da distribuição de energia, parcela B, que é o foco da revisão, que difere do reajuste. Então, a ANEL tem essa nobre missão de fazer essa relação, para que tenha equilíbrio para o desenvolvimento do setor elétrico. Então, pelo lado dos consumidores, tem que sempre observar um serviço com qualidade, uma tarifa justa. E do lado da distribuidora, averiguar a questão do equilíbrio econômico e financeiro, uma vez que a empresa precisa cobrir seus custos operacionais, de atendimento ao consumidor, da rede, e também ter retorno sobre os investimentos, capital investido. O ANEL se situa nessa relação. Aqui está um pouco pequena a letra, mas tudo bem. Aqui é a parte da revisão tarifária periódica, que é o que nós estamos tratando aqui. No caso de São Paulo, ocorre a cada cinco anos, algumas concessionárias, desculpa, quatro anos, e algumas concessionárias cinco anos. Na verdade, acho que a maioria até cinco anos. E o que a revisão tarifária vai apurar? O custo eficiente da distribuição, que se chama de parcela B, vai calcular também os componentes do fator X para o ciclo tarifário, que é esse ciclo de quatro anos, no caso aqui da Eletropaula, que eu vou explicar mais adiante o que é esse fator X. Define também os percentuais de perdas nas tarifas, perdas técnicas e não técnicas, as metas de qualidade para o ciclo, e também avalia o repasse de variações dos custos não gerenciáveis de parcela A, que são da parte da transmissão, geração, encargos setoriais. Já o reajuste tarifário anual, que vai ocorrer, então, no ano que vem, depois, ocorre anualmente, quando não tem a revisão. Atualiza-se essa parcela B pelo índice de inflação, menos o fator X, que é apurado agora. E o repasse da variação de custos não gerenciáveis de parcela A também. Então, essa é a diferença. E também a revisão tarifária extraordinária, que ocorre quando tem algum evento extraordinário, pode ocorrer avaliado pela ANEL. Aqui, então, está o efeito médio apresentado, na consulta e nessa audiência pública, é de menos 1%, o efeito médio ao consumidor. Então, uma pequena redução. E ele é causado pela somatória desses componentes, que representam o custo do setor. Tais como encargos setoriais, que aumenta 2,58%. Transporte, que é a transmissão, 2,29%. A parte dos custos com energia, uma pequena redução, 0,24%. Distribuição, que é o que é aberto nessa revisão, diferentemente do reajuste, faz uma avaliação mais por dentro desses custos. É uma redução de menos 2,87%. E também tem os componentes financeiros, que, no caso, que eles perduram por 12 meses nas tarifas, e está em menos 5,55%, que foi colocado aí na consulta pública. Também tem a retirada do financeiro anterior, do processo anterior, que, como ele representa um efeito de 2,79% positivo. Significa que, no processo anterior, ele estava negativo. Você tem um financeiro negativo, no ano seguinte, ele aparece aí, a retirada dele dá um efeito positivo. E esse efeito de menos 1%, ele não é o mesmo para todas as classes consumidoras. Então, para o grupo A, que é uma unidade de indústrias, de atendidos em alta tensão, principalmente, o efeito está em menos 4,19%. E o grupo B, onde se enquadra o consumidor residencial, em 0,06%. Praticamente mantendo no mesmo patamar. E o B1, que aí sim, esse sim é o residencial mesmo, é 0,11%. Então, aqui, da parcela A, esse aumento dos encargos setoriais, se deve de 2,58%, basicamente, a CDE, essa conta de desenvolvimento energético, que engloba vários itens, CDE Eletrobras, 2,18%, escassez hídrica, um empréstimo relacionado à escassez, 1,16%, e GD, em observância, a lei 14.300, 0,80%. O impacto da GD, na redução de mercado das distribuidoras, uma vez que está crescendo muito essa geração fotovoltaica, de geração distribuída. Então, essa lei regulamentou o assunto, e uma parcela, ela vai parar agora nessa conta de desenvolvimento energético. Transporte, basicamente, o que explica é a rede básica, essa elevação, já considerando projeção das novas tarifas, e energia, uma pequena redução, muito em função de Itaipu, uma redução do custo, que estava previsto aí na época da abertura da audiência pública, apesar do aumento de cotas, de garantia física, cotas que, em decorrência da capitalização da Eletrobras, estão sendo recalculadas, e isso aí já dá um efeito de 1,49%, redução delas. Aqui, essa parte da energia requerida, a energia requerida pela distribuidora, basicamente, para atender o mercado, e também tem que ser consideradas as perdas, que ocorrem naturalmente as perdas técnicas, na transmissão, nas redes, na distribuição também, e perdas não técnicas, que são aquelas perdas comerciais, decorrentes de furto e fraude de energia, mais conhecidas como os gatos. Então, assim, existe também esse componente de perda não técnico, e que forma o montante da energia requerida. No caso das perdas elétricas, perdas técnicas, foi apurada pela ANEL, para essa proposta aqui de consulta pública, a audiência, é o valor de 4,69% sobre a energia injetada, de perdas técnicas. A vigente, que foi definida na revisão anterior, era de 5,04%. Então, observou-se uma pequena redução, e isso é feito com base numa metodologia da ANEL, que visa repassar custos eficientes de perdas técnicas. Então, tem todo um cálculo específico, e nesse cálculo, se apurou que esse percentual deveria ser um pouco menor para vigorar no curso, ao longo do ciclo. Só que é a primeira versão do cálculo, então, os resultados ainda são provisórios. E na perda não técnica sobre o mercado de BT, é uma metodologia que também não repassa os custos totais de perdas não técnicas das distribuidoras, ela é baseada na comparação das empresas, e, então, focando em eficiência, para que não seja repassado todo esse custo ao consumidor, e foi definido em 8,40%. O vigente era 8,42%, só que aí é sobre o mercado de baixa tensão. Então, parece que é maior que a perda técnica, mas não é. Um é sobre o mercado de baixa tensão, faturado, inclusive, e o outro é sobre o mercado de energia injetada. Então, a comparação não é tão simples assim. E foi apurada também, baseada em eficiência, uma necessidade, uma trajetória, de redução dessas perdas ao longo do ciclo, pela empresa, chegando ao patamar de 7,30% em 2026. Patamar regulatório. aqui a parte dos custos de distribuição, a chamada parcela B, ela é dividida em custos operacionais e custos dos ativos. O custo operacional é aquele custo que a distribuidora tem com a equipe pessoal, materiais, tributos, seguros, custos de atendimento. Então, isso é o custo operacional, que é apurado aqui. E os custos dos ativos envolvem a depreciação, que é a reposição dos equipamentos, remuneração do capital, rendimento dos investimentos, que são efetuados, precisam ser remunerados, tem uma taxa aí, a UOC, e as anuidades, veículos, equipamentos de informática e escritório, que também tem esses custos e são levantados na revisão. Então, é do custo operacional, é o custo necessário para manter as redes, subestações, atendimento comercial. É um modelo também que é adotado nas revisões, comparativo entre as distribuidoras e que se obtém uma faixa de eficiência, comparando, né, as características de cada distribuidora, rede, unidade de consumidor e essa faixa de eficiência, então, tem um limite superior e inferior. Se o custo operacional na tarifa está dentro do limite, permanece esse custo. agora, se ele está acima desse limite dessa faixa, aí tem uma trajetória de redução ao limite superior, né, se o que tem na tarifa está acima, ele tem que, então, ir para o limite superior dessa faixa de custo eficiente. Isso não se confunde com o custo real, né, da distribuidora. O custo real vai para fazer a comparação de desempenho. e o limite, se ele está abaixo, esse custo vai para o limite inferior. Então, aqui os custos de distribuição, né, que estão reduzindo, no caso, em menos 2,87%, 0,50% de redução se refere aos custos operacionais, uma vez que tem a metodologia de comparação e a empresa, no caso, ela tem que ir para a faixa superior, então, uma trajetória de redução desse custo. Anuidades, menos 0,34%, remuneração, menos 1,65%, depreciação, menos 0,54%, receitas irrecuperáveis, que é uma parcela da inadimplência lá, que acaba também indo para a tarifa, mas que é lá no final, quando realmente a empresa não consegue mais arrecadar esses valores, 0,15%, e o último item ali, que é muito pouco, se refere a ultrapassar de demanda, excedente reativo e outras receitas, né? Então, conduz a esse efeito. Esse fator X, então, ele, que é definido na revisão, tem os componentes, ele é definido em três componentes, PD, T e Q, e eles são atualizados, eles são usados, né? Para atualizar as parcelas B nos reajustes. O componente PD de produtividade está associado ao ganho de produtividade, associado à variação de mercado. Então, tem todo um estudo, né? Sobre o que seria o ganho médio de produtividade e em relação ao ganho médio, se apura aqui o caso da empresa aqui, como que está essa variação de mercado, uma vez que, quando a gente se incorpora a mercado, mantendo-se os custos no mesmo patamar, é isso que se refere a ganho de produtividade, né? E dentro dessa metodologia, o impacto é muito, no caso aí, o fator definido é muito baixo, menos 0,01%, né? Ou seja, como se estivesse dentro da média do setor, assim, né? Agora, o custo, o componente T da trajetória, verificou que tem uma necessidade de redução, né? Para aquela faixa do limite superior desses custos que estão na tarifa, que os custos regulatórios estão acima, né? Do que seria o adequado, então tem uma trajetória de redução desses custos e é o componente T, que resulta em 2,38%. Isso aí contribui com a redução tarifária, né? Até mesmo um dos principais motivos para que o componente do custo operacional esteja reduzindo. E o incentivo à melhoria de qualidade, que é o componente Q, caso se observe uma melhoria na qualidade da distribuidora, então ela tem um componente negativo Q e se piora um componente positivo, como se fosse, assim, uma penalidade e que é inserida na tarifa nos processos. O componente Q é calculado anualmente e nesse caso aqui está dando negativo. A soma desses três componentes é o fator X, né? Os componentes financeiros que perduram por 12 meses nas tarifas, né? Que está tendo um impacto até bem relevante negativo, né? De menos 5,55%. Eles... O componente financeiro se relaciona muito o que é previsto para os próximos 12 meses na tarifa, que é o que todo o processo quando apura os financeiros faz essa previsão e depois o que é efetivamente realizado. Então, além disso, ele pode englobar alguns itens como de mitigação tarifária, né? Então, no caso aqui da revisão, a verificação do que foi previsto para parcelar e o que foi realizado, a distribuidora que, nesse momento, por enquanto, informou esses componentes para a NEO, que vai, na fase final, apurar e validar os valores, né? Então, a CVA, energia, transporte e encargos, resulta um impacto negativo no processo, menos 1,73%, sobre contratação, 1,16% positivo. E, do lado negativo, destaca-se o ressarcimento de crédito de PIS-COFINS, que é referente a uma questão judicial da cobrança, né? Do PIS-COFINS sobre uma, sobre a tarifa já embutido o ICMS. Então, isso daí foi deliberado, né? Judicialmente, para que tenha, então, uma revisão, um retorno desses valores nas tarifas. E, no caso aí, da empresa, deu um valor bem significativo. Então, tem um impacto de menos 6,68% no processo. Também tem recomposição de Itaipu, decorrendo o decreto da NEO-665, com impacto positivo de 2,48%, uma vez que esses valores de Itaipu foram adiantados no passado para modicidade tarifária, né? Em processos anteriores. Então, eles estão aí agora sendo considerados que resultam nesse efeito. Aqui, a composição das tarifas. Nota-se que, então, numa tarifa de cada R$100,00, R$36,4% vai para a energia, a distribuidora fica com R$27,00. Os encargos setoriais, uma parcela já grande aí, de 24,3% dessa pizza, do que seria a parcela desses R$100,00, transporte 12,3%. E desses encargos, principal componente mesmo é a CDE, 17,9%. agora aqui, limites de continuidade, continuidade se refere à qualidade do serviço, que também é visto na revisão, e fornecimento de energia elétrica avaliada pelo indicadores coletivos DEC e FEC. DEC seria duração, duração da interrupção do fornecimento, é a média de horas que o consumidor fica sem energia num período de apuração, num conjunto. E o FEC é a frequência, a média de interrupção de fornecimento que eles experimentam nesse período. Então, a NEO estabelece limites para isso, notas que em 2015 teve uma ultrapassão grande, ultrapassou bastante o limite, o DEC apurado está em barras, e o limite está na forma de linha definido pela NEO. Mas desde 2018, a empresa tem ficado abaixo do limite estabelecido pela NEO, em torno de 7,2 em 2022, 7,1 agora em 2023, e para revisão tarifária, a NEO propõe uma redução desses limites de 7,1 do DEC para 6,4. Essa é a proposta e a distribuidora atualmente, em 2022, o último limite apurado, já estava praticando 6,4, média de horas de interrupção. E o FEC, que é a frequência, desde 2018 também, a empresa tem cumprido os limites e a NEO apura de 4,9 para 4,3, uma redução também gradativa. O último limite apurado pela distribuidora é de 3,4, já abaixo, então, que a NEO está estabelecendo. Mas a NEO está apertando os limites. Aqui o cronograma da revisão, 30 de março foi o início do período da contribuição, 11 de maio hoje é de audiência pública, 15 de maio é o fim do período de contribuição que pode ser mandado por intercâmbio documental, documento, tem lá no site da NEO o link com todos os documentos, planilha da consulta. No dia 27 de junho é a reunião pública da diretoria que vai apurar o resultado final do processo tarifário para que no dia 4 de julho de 2023 tenha início a vigência das novas tarifas, né? Muito obrigado essa é a minha apresentação. Nós aqui agradecemos a sua apresentação a clareza e a transparência que a agência traz ao processo nesse sentido de esclarecimento e informação ao consumidor. Antes de passar a palavra aqui para o Conselho de Consumidor eu gostaria de fazer alguns comentários da maneira que foi calculada e da apresentação do Carras aqui. O primeiro comentário é que o que se foi aberto para a revisão tarifária pública que é a parcela B desculpa nós estamos tendo um efeito para o consumidor negativo de um reajuste negativo quer dizer uma diminuição da tarifa do que se vai pagar para a distribuidora em 2,87% isso é um sinal de que a distribuidora está tendo um processo de eficiência comprovado e que a NEL está conseguindo capturar esse processo de eficiência no repasse tarifário. Então a gente entende que o objetivo da revisão tarifária está sendo alcançado a gente está conseguindo capturar esse ganho de eficiência que a distribuidora está tendo e transferindo isso para o consumidor. Outro ponto importante que a gente queria destacar é que por decisão judicial do Supremo Tribunal Federal determinou que entendeu que foram pagos valores excessivos pelo consumidor de incidência de CMS sobre piscofins distribuidores estão sendo se acreditando desses valores junto ao Estado e estão devolvendo isso para os consumidores que dá um efeito também negativo de 5,55% com esses dois efeitos prioritariamente que conseguem efetivamente anular o aumento que nós estamos tendo nos encargos setoriais como bem destacou o Carrasa hoje o setor está passando por um aumento de encargos setoriais e também no custo da transmissão que está tendo que se expandir rapidamente para atender a expansão das energias renováveis e com isso acarreta um maior valor a ser remunerado pelo consumidor na tarifa em referência à transmissão em linhas gerais acho que em relação ao índice é isso quanto à questão dos limites de qualidade a gente consegue constatar que no geral a Enel São Paulo está atendendo os índices de qualidade mas a agência está atenta a algumas questões pontuais com fiscalização e a gente está mantendo sempre junto com a agência reguladora estadual aqui um processo de fiscalização intenso no sentido de resolver esses problemas pontuais que alguns conjuntos que não estão sendo atendidos ainda então o consumidor de São Paulo pode ficar tranquilo que a gente tem atuado com bastante frequência junto com a agência estadual no sentido de melhorar ainda mais a qualidade que é no geral aqui pela pela Enel São Paulo é considerado boa dito isso eu passo a palavra para o presidente do conselho de consumidores da Enel São Paulo Gilmar Ogawa todo mundo me ouvindo bem aí não bom inicialmente meus agradecimentos aqui a mesa diretora a todos os presentes eu preço aqui uma especial referência aqui ao apoio que a presidência da Enel São Paulo através do nosso presidente aqui Max Xavier Lins né e através do seu corpo técnico nos auxiliou aqui nesse processo do conhecimento dos dados que nós vamos estar apresentando agora também ao nosso conselho aqui e que está presente no dia de hoje e a nossa consultora Daniela Garcia que também me auxiliou nesse processo de levantamento de dados aqui bem como as minhas secretárias executivas que também hoje estão aqui apoiando o nosso trabalho se vocês observarem nós vamos estar falando um pouquinho sobre essa área da Enel ela tem 24 municípios uma característica disso é a densidade demográfica é alta nesses 24 municípios aqui convive 18 milhões de pessoas e nós temos aí 7.7 milhões de unidades de consumo então a gente está aqui como presidente do conselho de consumidor de energia elétrica defendendo o interesse aqui de 18 milhões de pessoas que habitam essa área da concessão e afinal o que o consumidor espera aí na sua conta de energia elétrica né o óbvio né que é uma conta pequenininha pequenininha né e a gente espera alcançar esse resultado aqui tarifas contributos a gente observar aí né esse esse quadro aí a gente eu estou pegando esse quadro com base nas informações que foram disponibilizadas na documentação da consulta pública tá a gente observa nessa revisão que que os tributos eles consomem aí 21% né de toda a tarifa que o consumidor paga também os encargos setoriais aí na faixa dos 18% ele ele come uma parcela grande dessa tarifa o que que significa aí significa 41% né desse total que você paga aí na sua conta de energia elétrica né é está embutida aí em cargos e tributos né e na verdade é uma boa parte desse desse recurso não flui para todo o sistema energético brasileiro a própria distribuidora né tem um custo aí de de 21% e aqueles 41% é o dobro praticamente né desse desse montante aí se analisarmos a evolução da tarifa líquido ao longo do período do ciclo tarifário de 2019 até 2023 aqui a gente é tem que ficar de olho nos encargos né aquela coluninha lá dos encargos a gente passou de 13% para 22% né então vai uma variação de 9 pontos percentuais aí e quem paga isso aí obviamente é o consumidor né o custo da distribuição variou menos variou 7% né e a CDE né a CDE de de 2022 por exemplo já está em 15% e já no primeiro trimestre de 2023 né não sei se está pegando 2023 ou ou quatro meses mas está em 18% já e mais uma vez quem é que vai pagar isso aí é o consumidor eu como consumidor tenho que reclamar né porque a carga é imensa em cima da gente aqui esse quadro aqui né dos efeitos previstos que considera o reposicionamento em função da parcela A e B né e os financeiros é a gente não consegue mexer muito né e foi já demonstrado aqui pelo Carrasa né que o efeito médio aí na verdade ele está em menos 1% mas o que a gente pode melhorar dentro desse sistema aqui a gente não tem tanta flexibilidade apenas olhar um pouco mais de detalhe em cima dos componentes financeiros né dentro do componente financeiro né a gente entende que talvez nessa nessa revisão tarifária a gente não devesse considerar os ajustes associados ao sistema de compensação que equivale a 0,017% né é por quê porque não está previsto na regulação do pró-rédio ok na decisão da da diretoria que eu acho que a gente deveria passar por uma consulta pública pela audiência pública né e que a toda a sociedade em especial os consumidores possam se manifestar de uma maneira mais efetiva e consciente em cima desse dessa colocação dessa despesa que está aí obviamente é um um assunto controverso né é que merece aí uma discussão mais aprofundada com relação aos reajustes do IGPM a gente tem que entender que a a a distribuidora Enel ela não tem a tarifa mais cara do Brasil ela está em uma posição intermediária também não é a tarifa mais barata entendeu mas há um esforço da 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 Enel né em tratar essa questão da tarifa dos reajustes aí esses valores né pra de forma que eles não fiquem lá no topo das que são mais caras se a gente observar a trajetória de 2013 até 2023 e 23 nós percebemos aí um aumento de 238 e foi lá pra 565 aí acho que não me engano megawatt de qualquer forma esse aumento representa 175% ok esse tal do 175% né o consumidor vai estar pagando né então se a gente observar aqui um comparativo com o salário mínimo que em 2013 era 678 e hoje através da medida provisória 1172 esse salário mínimo passou pra mil 320 reais né e o que que significa isso um aumento nesse período de 94% né que é bem inferior aos 175% é importante o equilíbrio econômico financeiro da distribuidora é óbvio que é né é o negócio dele tem que ser sustentável mas também é importante o equilíbrio econômico financeiro do consumidor que deve estar no radar né no azimute da anel essas preocupações porque se o consumidor não tiver essa capacidade de arcar com o pagamento das suas contas a inadimplência tende a subir né hoje por exemplo a inadimplência que está que está dentro da rubrica lá de receitas irrecuperáveis ocupa aí quase 117 milhões de reais né e se subir isso aí é prejuízo né para todo o sistema né o que a gente não deseja se a gente fazer um comparativo da receita operacional bruta com o PMSO né que é exposto lá com pessoal material como já foi exposto aqui pelo pelo Carrada a gente observa que em 2019 isso aí é de 192 milhões e pulou para 350 milhões em 2020 né porém em 2022 isso recuou para 216 né diminuição dessas despesas é óbvio que a gente tem que louvar aí o esforço da concessionária no caso aqui da Enio né em trabalhar essa redução de custos aí isso aí é importante né infelizmente esse essa redução de custo não foi possível para evitar por exemplo né eles não ficarem dentro da faixa de eficiência dos custos operacionais né então ficou um pouquinho acima do limite obviamente isso vai ter influência lá na frente no fator X como já foi explicado aí essa questão outro problema aqui que a gente vê é a questão dos investimentos por segmento e o seu comparativo aí dentro do período do ciclo tarifário 2019 até 2020 a gente observa aí né que nós tivemos um aumento grande né já no final do ciclo né então se a gente fizer uma continha aí a gente vai chegar à conclusão de que esses investimentos eles foram em 2019 628 aí pulou para 819 milhões depois em 21 já subiu um pouquinho mais e em janeiro o valor foi bem mais substancial né aí nos 12 últimos meses tá então o que que significa isso aí que dos 4.7 bilhões 46% né desse total né estão sendo capitalizados aí investidos dentro né dos 12 últimos meses o que que a gente propõe aqui né não 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 é uma crítica a a concessionária mas é uma crítica ao modelo né que que a anel adota para essas questões a gente entende que o consumidor teria uma melhor constatação de melhoria na qualidade do serviço se essa aplicação desses investimentos fosse mais uniforme ao longo dos 4 anos tá porque isso é importante né então o que que o consumidor efetivamente pode sentir em termos de melhoria da qualidade do serviço só a partir do próximo ciclo porque esses investimentos estão sendo feitos agora nos 12 últimos meses então o que a gente propõe aqui para a anel que que haja um estímulo para para a própria distribuidora fazer esse investimento né é mais uniforme ao longo dos 4 anos que ele seja premiado por esse esforço aí né porque senão ele ele realmente vai se valer de concentrar tudo nos 12 últimos meses não culpo eles por isso se eu fosse presidente da reina faria a mesma coisa ok mas como como presidente do conselho de consumidor seria interessante que a gente tivesse essa essa uniformidade na aplicação dos investimentos sobre percentual de perdas técnicas estimado aí pela srd né a gente observa e já foi falado aqui pelo Carrasa que ele apresentou o valor aí de 4.694% né que representa aí quase 2.153.000 megawatts né sobre a energia injetada no sistema né o problema é que na câmara de comercialização de energia elétrica o pessoal vai pegar esses custos aí e vai jogar 50% para geração e 50% para consumidor né então o sistema aí no caso eu entendo que é um pouquinho perverso mas qual seria a sugestão né tá então vamos dividir isso aí por todo mundo que faz parte disso aí né no primeiro gráfico Carrasa mostrou lá né a sequência lá tem geração transmissão distribuidor e o consumidor lá no finzinho né então se fosse rateado para todo mundo para consumidor iria sobrar 25% né que já seria uma redução aí para a gente perdas não técnicas né Carrasa abordou bem né a questão perda não técnicas que efetivamente né estão se trabalhando esses números que já foram explicados aí não vou ser redundante nisso mas o grande problema aqui estão furtos e fraudes tá se a gente observar bem né o artigo 155 do código penal no seu parágrafo terceiro ele estabelece que você você é furtar energia elétrica é é é é é um crime né e se você fizer isso do relógio para dentro né se alterar lá o seu relógio por exemplo de medição para obter uma vantagem você tá no campo do estelionato o artigo 171 do código penal né eu como ex-policial militar né a gente sabe bem isso né é esses essas figuras do crime né então o que que eu entendo né que o nosso grupo lá do conselho também entende que o grande responsável por isso né por arcar com esses custos não é nem a distribuidora e nem o consumidor nós somos vítimas desse processo o poder público né através do seu sistema de segurança pública ministério público e poder judiciário é cuidar disso aí entendeu não é justo por exemplo transferir para o consumidor né esse ônus não é justo é eu vou citar um exemplo eu tô aqui né deixei o meu celular dando sopa aqui em cima da mesa passou alguém e furtou ele né e aí né eu vou chegar lá e falar o meu vizinho vai ajudar eu pagar essa conta aí desse prejuízo né quem tem que ir atrás de quem furtou né é o próprio próprio estado o poder público que tem que cuidar disso aí né não é jogar nas costas do consumidor e especial uma parcela desse consumidor pagar essa conta aí né e a sugestão é que os tributos que nós pagamos aí né a casa aí de 22% é que deveria arcar com esse custo aí a ineficiência ao combate ao crime é do estado a gente já paga imposto pra poder ter essas garantias aí em termos de tranquilidade todos pagamos né então a ideia é essa aí com relação ao fator x né a gente pode observar aí que a trajetória dos custos operacionais né tá aí na casa dos 2.38% né a produtividade ela ela caiu um pouquinho aí pra menos 0,1 mas você soma tudo isso aí com o componente que tá que tá é relacionado à qualidade dos serviços prestados né que chega lá a 0 menos 0 vírgula 837 por cento soma isso tudo nós vamos ter um valor de 1.533 né e o que significa isso para o consumidor bom significa que a tendência é a tarifa diminuir né porque na última revisão em 2019 esse resultado foi negativo foi menos 2.2 significou um aumento da tarifa para o consumidor final e o componente que né aí entra o tal do IASC que é o índice de satisfação do cliente que há muito tempo né há mais de 8 anos eu venho criticando essa metodologia né então fica é é registrado que que isso precisa de aprimoramento né esse aprimoramento pelo que eu vi está em processo de consideração eu parabenizo a ANEL por ter mudado o posicionamento com relação a isso e chamado os consumidores a prestar sua acumulação para o índice de satisfação do cliente precisamos clareza nas informações sobre o aumento da tarifa né acho que a gente não deve ficar dourando a pílula né então informar pela média a gente acredita que não é o mais adequado a gente acha que é melhor para o classe de consumo ok porque dá uma visão mais clara para aquela classe de consumo de como é que vai ser os seus números né e isso aí já foi mostrado né o efeito médio nem sempre adequado que pode levar determinada classe de consumo a uma falta noção do real aumento que ele vai ter né como é que eu vou explicar lá isso da classe rural o produtor rural que o efeito médio vai ser de sei lá de 0,11% ele recebe a conta dele e está 6 e cacetada de aumento na fatura dele né então fica difícil né a mesma coisa aí para o pessoal do subterrâneo né que está recebendo um aumento de 9% os outros vão ser beneficiados aí com redução das suas tarifas aí o que está em verde né com relação decfec a gente observa aí um esforço grande da distribuidora e melhorar esses indicadores aí né tanto de duração quanto de frequência que sempre estiveram aí abaixo do limite imposto pelo regulatório da ANEL então nesse caso aqui merece reconhecimento o esforço da ANEL né por tratar essa questão demonstrando que os investimentos que eles estão fazendo de certa forma estão produzindo seus resultados em termos da melhoria da qualidade do serviço prestado tá entretanto né esses indicadores aí nem sempre são os mais interessantes para determinado grupo de consumidores né então nós temos aqui uma exibição do DIC do FIC e do DIMIC e DICRI que são indicadores individuais né e por que que é importante isso aí porque a grande parte de reclamação que a gente recebe pelo menos sei lá do meu setor que é o rural eu acredito que da FIESP do comércio é a mesma coisa é em cima desses dados aqui que você pega uma uma determinada região de São Paulo né os números eles não estão dentro daquela média que foi colocado lá né então aqui tá dando 13 né o outro tá dando tá dando 4, 5 né o de duração máxima passa de 7 para 15 e é um valor alto esse número de horas aí que aquele consumidor perde né no seu negócio lá então se a gente pegar num comparativo de 2018 com 2022 por exemplo né a gente observa que o DEC né e o FEC tem comportamentos semelhantes mas o DIC por exemplo ele dobrou né dobrou para a área urbana e também dobrou para a área rural né e quando a gente vê lá a média que foi colocado para o DEC FEC que é o indicador que é referencial para para a concessionária trabalhar ele está abaixo do limite mas para determinados setores da área de concessão do da distribuição aqui no caso eu estou colocando parelheiros porque parelheiros é uma região dentro do município de São Paulo tá é uma região dentro do município de São Paulo que contém uma parte de área rural e uma parte de área urbana né não posso pegar por exemplo o município de São Caetano que é tudo urbano né então por isso que a gente pegou esse valor aí e estamos fazendo o comparatel porque que isso aqui é para o setor produtivo é muito drástico porque ele ele perde é produção né no exemplo aí se os franguinhos ali ficarem três horas sem energia elétrica eles vão morrer todos e na área de leite se perder a refrigeração o produto vai degradar e a indústria que faz o processamento do leite não vai comprar esse produto vai ter que ser jogado fora se você pegar a parte da indústria que tem a falta de energia né por várias horas ele vai deixar de produzir alguma coisa que lá na vendinha daquela senhora lá na área do comércio vai ser vendido e poderá sofrer prejuízo em função do descongelamento por exemplo se for um produto perecível né fica agora então para finalizar a nossa apresentação dois cancionamentos né um é se considerar a migração do mercado de geração distribuída e os problemas de perda de receita na TUS no âmbito da parcela B qual o impacto tarifário no índice final da tarifa e seu efeito médio ou por subgrupo e por subgrupo né por classe de consumo há outro questionamento que fica é o que significa na prática a correção do cálculo de perdas técnicas em função da energia injetada na rede de geração distribuída que não é apurado no mercado faturado qual efetivamente o impacto disso né ou em percentual ou em real no índice final da tarifa de energia elétrica então aqui fica meus agradecimentos a paciência por ter me escutado até agora né e finalizo a minha apresentação é vocês estão vendo aí uma foto né de uma propriedade rural dentro do município de São Paulo né que por um acaso não tem acesso a energia elétrica então nós estamos em 2023 obrigado aí gente nós é que agradecemos senhor Jumar pela pela densa apresentação em que trouxeram muitas reflexões para serem feitas pela 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 agência e pela distribuidora todo o setor elétrico eu vou tentar fazer alguns comentários de algumas coisas que eu anotei primeiro destacando que entre os números que nós apresentamos daquela fatia de pizza de divisão da tarifa tem uma diferença entre o nosso e o apresentado por você porque o nosso é pelo valor da tarifa sem imposto que a gente calcula a tarifa sem imposto a aplicação de imposto é posteriormente a tarifa então tem uma distorção entre porcentagem de representatividade de tarifa mas é só uma distorção para deixar claro porque alguém que está assistindo pode entender que nós apresentamos um número e o senhor é outro quanto 41% de tributos e impostos tributos e encargos a agência também acha esse número bastante alto e a gente tem feito um esforço muito grande no intuito de reduzir isso ao consumidor contudo é notório e é claro que a política pública ela é competência exclusiva do congresso nacional e do poder executivo então a gente a agência reguladora tem por obrigação a aplicação da política pública não a definição de política pública isso sempre gera um pouco de distorção na nossa na nossa aplicação subsídios vem do do congresso nacional ou do do ministério do presidente da república do governo federal então a gente tem por obrigação aplicar aumentou aumentou muito em função de que em função de primeiramente do da lei que previu o fim do desconto do fio e aí ela deu um prazo de implantação de quatro anos uma data ano passado para poder pedir o projeto houve uma chamada corrida do ouro ou a uma corrida por autógrafos com desconto e esse desconto vem sendo aplicado e esse desconto está sendo repassado a tarifa do desconto da turg na transmissão dos sistemas de transmissão que vai para ser dividido para a tarifa fio o outro que tem tido impacto relevante também é da MMGD que hoje é subsidiada o Congresso Nacional através da lei 14 300 entendeu que escalando uma escala de quatro anos ele vai encerrar esse desconto o que também fez ter uma corrida por implantação desse sistema que cresceu de forma do ano passado final do ano passado até o janeiro desse ano que era o prazo de fatal de forma exponencial e continua crescendo porque hoje tem um acúmulo de pareceres de acesso que foram pedidos até a data que se esgotava que se diminuiu o desconto aproveitando a deixa eu vou entrar numa outra reclamação uma outra questão que você fez que é a questão por que a ANEL flexibilizou uma previsão que estava no PRORETE exatamente a diretoria da ANEL atendendo ao pleito da ABRAD das distribuidoras entendeu que o PRORETE naquele momento não se aplicaria de forma mais correta para as perdas técnicas da distribuidora porque como eu disse antes o crescimento exponencial da geração da mini e micro geração distribuída causou uma distorção na tarifa na tarifa de energia elétrica no equilíbrio do recebimento pela distribuidora da tarifa de energia elétrica por que por causa do crescimento exponencial quando a gente o PRORETE previa que a gente pegasse uma média do faturamento da AGD na média móvel durante os 12 meses quando a gente viu a distorção que foi criada nos últimos meses do ano não se aplicaria a melhor realidade possível no momento da revisão tarifária de uma distribuidora que é a cada quatro anos se a gente na hora de tirar uma foto para fazer uma revisão de uma distribuidora que é quatro anos no caso da Aene em São Paulo e a gente a partir do mercado defasado o risco que a gente corre de ter isso no final do ciclo e ter um desequilíbrio econômico é a gente voltar a ter uma perda de qualidade a gente voltar a ter um problema na distribuição e então assim a visão da ANEL não é fácil decidir lá não é fácil achar o ponto de equilíbrio a tarifa mais justa para o consumidor e a tarifa que remunere de forma adequada a distribuidora não é tarefa simples não é não se iludam porque é muito difícil a gente não quer que o consumidor pague mais do que deve o justo também não posso remunerar a distribuidora de forma inferior porque o serviço a gente tem experiência nisso sabe que a qualidade do serviço se degrada rapidamente muito rapidamente uma distribuidora que hoje pode estar na qualidade muito boa no Brasil uma das melhores se ela tiver uma revisão tarifária de forma desequilibrada daqui a 4 anos ela pode estar lá no final do ranking porque a degradação é muito rápida no serviço que não é muito bem remunerado tem uma informação que o senhor traz na sua apresentação que ela é um pouco ela tem uma distorção quando o senhor fala que 50% da perda é rateada com a CCE e 50% do consumidor a informação não é bem daquele jeito o que é reteado entre consumidor carga não só consumidor carga e geração são as perdas na rede básica aquela perda que o senhor traz ali é a perda técnica na área da distribuição a perda que tem no momento que a energia chega na substação de fronteira entre a transmissão e a distribuidora até que ela chega na casa do consumidor essa perda ela é ela é ela é calculada pela anel ela não é estimada ela não é ela é calculada efetivamente porque ela é inerente ao serviço de distribuição então quando a energia passa no transformador ela tem uma perda na transformação quando ela está no fio ela tem uma perda por temperatura ela tem uma perda técnica então a gente teme a gente persegue uma melhor eficiência fato de estar sempre pensando no investimento que a distribuidora faz para melhorar esse investimento tanto é que ela tem uma trajetória descendente porque ela está sempre melhorando a eficiência mas a gente tem por dever de contrato de concessão por ser guardião do contrato de concessão dever de repassar isso na tarifa quanto a questão que o senhor levanta sobre as perdas não técnicas ou perdas comerciais ou furtos eu faço coro ao pleito do 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 consumidor no sentido de que o estado poderia sim contribuir com essa questão porque é uma questão de poder de polícia é um poder de estado de crime é um processo social e que no estado de São Paulo principalmente na concessão da N não é uma questão muito muito alarmante mas nós temos algumas concessões aí que são questões bastante preocupantes nós temos o caso exemplo do Rio Estado do Rio de Janeiro tendo perda acima de 40% enquanto aqui eu acho que aqueles 8% que vai a 7% deve dar em torno de 3,5% 4% no final no final do tarifa temos estados que estão falando em 40% metade da energia que vem para distribuidora que é distribuidora compra ela é furtada ou roubada como que é então assim estados que nos causam uma preocupação de equilíbrio mesmo o estado do Rio de Janeiro e o estado do Amazonas principalmente são os dois estados que mais nos causam preocupação hoje da agência dito isso e registrando que toda a sua apresentação como as suas recomendações vão constar da nossa nossa ata que vão servir como contribuição para vai ser analisado como contribuição para para fechamento da consulta pública e as demais contribuições que foram enviadas até o dia 15 de junho desculpa 15 de maio é porque a coisa serão acrescentados serão avaliados para nossa área técnica para poder fazer parte da revisão pública isso é importante trazer transparência e clareza para os números da revisão da EN feitas as apresentações iniciais da Daniel e do conselho passamos a ouvir e registrar as sugestões propostas dos expositores inscritos para tanto eu convido o presidente diretor presidente da ENE São Paulo Max Xavier Lins para fazer a sua manifestação e sua apresentação bom dia diretor Ricardo Tille bom dia presidente Gilmar Ogawa em nome de quem eu cumprimento dou bom dia a todos nós temos nós temos uma breve apresentação sobre a concessão da ENE distribuição São Paulo para esse ciclo de revisão tarifária podemos passar nós somos a segunda maior distribuidora de energia elétrica da América Latina nossa área de concessão área de concessão geograficamente pequena apenas 24 municípios São Paulo capital mais 23 municípios uma área de apenas 4 mil e 500 quilômetros quadrados com quase 8 milhões de consumidores nos quais vivem aí aproximadamente 22 milhões 22 milhões de pessoas e habitantes nós temos um amplo sistema uma malha de distribuição de energia elétrica são 162 substações 1856 alimentadores em média tensão uma capacidade instalada de 15.828 MVA e o tamanho da nossa malha são 43 mil quilômetros entre baixa média e alta tensão isso corresponde isso é maior do que a circunferência equatorial da terra circunferência equatorial da terra tem 42 mil quilômetros nós temos 43 mil quilômetros em uma área geográfica pequena portanto é um sistema de fato muito robusto e muito complexo para ser administrado principalmente porque através dessa rede transita 10,3% de toda energia elétrica distribuída no Brasil ou seja nós estamos na área socioeconômica mais relevante do país e também a mais exigente próxima foi dito aqui a revisão tarifária acho que o ponto importante a ser destacado é exatamente a participação do negócio distribuição no custo total sob a ótica do cliente 21,1% foi destacado na apresentação do superintendente Carrasa foi apresentado feito na apresentação do presidente do nosso Conselho de Consumidores Gilmar Ogawa apenas 21,1% ou seja de cada 100 reais que dona Maria paga apenas 21% 21,1% fica com a distribuidora o restante ou seja todo o dinheiro que entra através da distribuidora quase 80% vai imediatamente embora para os cofres do gerador para os cofres do transmissor para aqueles encargos setoriais que fazem parte de políticas públicas como foi bem esclarecido aqui pelo diretor Ricardo Kille e para os impostos federais piscos com fins e estaduais então a parte que nos cabe nesse latifúndio é sempre bom lembrar é 21% evidentemente que sob a ótica do consumidor principalmente aquele que não tem essa percepção tudo vai para a distribuidora mas é muito importante aqui nessa audiência pública nós destacarmos isso talvez o segmento mais eficiente de todos esses aí seja exatamente a distribuição porque ele tem que fazer um serviço extremamente complexo de grande exigência do consumidor com talvez a menor daquelas parcelas ali próxima é fundamentalmente a função de um distribuidor é entregar energia e relacionar-se com o seu cliente e para isso ela faz investimentos e esses investimentos a cada quatro anos no ciclo tarifário eles são revistos à luz de uma metodologia muito bem estabelecida o Brasil é bom que se diga tem um modelo muito evidentemente sempre cabe aprimoramento mas o nosso modelo brasileiro de a metodologia de remuneração da distribuição a metodologia de revisão tarifária é muito bem estabelecida e é referência então queria mostrar aqui para vocês a evolução ao longo desses ciclos de revisão tarifária ou seja períodos quadrianuais a companhia investiu lá no ciclo 2011 2015 3 bilhões de reais no ciclo seguinte 2015 2019 quase 4 bilhões de reais 3,9 bilhões de reais e nesse ciclo nesse último ciclo 19 20 janeiro de 23 fevereiro 19 a companhia teve o seu recorde de investimento nós investimos quase 5 bilhões de reais 4,7 bilhões de reais é um investimento histórico é o maior investimento nos mais de 100 anos da companhia voltados para que? voltados fundamentalmente para o aumento da confiabilidade do serviço de distribuição de energia elétrica e o aumento da qualidade seja no fornecimento da energia elétrica propriamente dito seja no relacionamento massivo e individualizado com os seus clientes então isso é extremamente importante a companhia nesses últimos quatro anos teve o nosso controlador injetou na companhia investimentos extremamente significativos exatamente para fazer com que a qualidade e a confiabilidade desse serviço atenda não apenas aos indicadores regulatórios estabelecidos pela agência mas também a expectativa desses diversos conjuntos de clientes que nós temos próximo e o que a gente tem feito com esse recurso nós temos construído novas substações ampliado e modernizado substações existentes construído novas linhas de subtransmissão construído novas linhas subterrâneas e sobretudo tentaram modernizar a rede de distribuição como com automação muita automação nos últimos quatro anos nós colocamos no sistema mais de mil equipamentos mais de 10 mil equipamentos de automação uma cidade complexa como a nossa onde o trânsito principalmente nos momentos de crise trava o deslocamento das equipes de emergência enfrentam uma logística extremamente difícil dia desse eu levei 45 minutos um dia de temporal em São Paulo para andar 600 metros dentro da minha própria rua então assim é algo quem é paulistano aqui sabe exatamente dessa complexidade então é algo você tem que montar uma logística e tem que contar sobretudo com a tecnologia onde você através de sensores de equipamentos de automação chaves de transferência automática religadores seccionalizadores e outras tecnologias você remotamente através de um moderníssimo centro de operações você faz esses chaveamentos autonomamente remotamente fazendo com que o impacto sobre faltas quedas de árvores sobre a rede alborroamento de veículos sobre postes vandalismos descargas atmosféricas etc afetem no primeiro momento uma quantidade menor de clientes até que as turmas de operação possam recompor o sistema isso está demonstrado em números quando a gente olha ali de 2015 até o final de 2022 o indicador DEC que a duração equivalente por consumidor ou seja o tempo médio que cada consumidor em média no ano fica sem energia ferido em horas caiu 73,3% ou seja saiu de 23,78 horas para e fechou 22 em 6,36 horas é algo extremamente significativo se você olhar as barras em azul são exatamente os anos a partir dos quais a Enel assumiu o controle da companhia o que mostra inclusive que a atuação da Enel vem sendo muito forte nesse sentido a mesma coisa em relação ao indicador FEC que diz respeito a confiabilidade ou seja a frequência com que um consumidor fica sem energia ao longo do ano medido em vezes então saímos de 6,59 vezes em 2015 e fechamos 2022 em 3,4 vezes ou seja uma queda de quase 50% algo também muito significativo e a maior parte dessa queda a partir de 2018 sob gestão Enel a partir da gestão Enel da companhia isso não veio do céu isso veio a partir dos investimentos e do direcionamento desses investimentos exatamente para o fortalecimento da rede para a modernização da rede e para a automação da rede a tecnologia é uma aliada fundamental principalmente para as características de uma área de concessão numa mancha urbana e demográfica com toda a complexidade que os paulistanos conhecem próximo por favor e a outra missão nossa é o relacionamento com clientes cliente não é tudo igual você tem as distintas classes e as distintas necessidades então nós temos desde canais de atendimento massivo lojas de atendimento presencial e atendimentos personalizados principalmente para aqueles grupos de clientes que necessitam de uma contratação de energia mais especializada então nós temos os distintos canais 3% do nosso atendimento são nas lojas presenciais esse atendimento presencial vem ao longo do tempo diminuindo por quê? porque as pessoas têm optado cada vez mais eu recordo aqui diretor Ricardo a última vez que eu fui em uma agência bancária eu acho mais de 20 anos o banco me colocou para trabalhar por ele eu sou muito feliz para não ter que sair de casa para ir em uma agência bancária aliás nem sei onde fica a minha graças a Deus então mas há pessoas que ainda frequentam as lojas e nós temos 29 lojas dentro dessa área de concessão com uma área de concessão pequena isso atende perfeitamente nós temos 51 milhões ou seja 35% do atendimento através de site nós temos 41% através de aplicativos tá certo SMS Totem WhatsApp Ura Call Center etc só para vocês terem noção da magnitude disso nós tivemos ao longo do ano 2022 147 milhões de interações das distintas naturezas e das distintas classes de clientes conosco se você dividir 147 por 12 vai dar em média 12 milhões 12 milhões de interações por mês então de fato o sistema para relacionamento principalmente o massivo ele tem que ser muito robusto e atender aqueles níveis de serviços estabelecidos tanto na legislação quanto na regulamentação então uma parte daquele investimento também vem para cá sobretudo no que diz respeito a capacidade desses canais e a modernização desses canais isso aqui se transformou na mania do brasileiro hoje a boa parte da população brasileira mesmo as camadas de menor renda e as camadas menos escolarizadas tem isso no bolso e isso é uma agência virtual e nesse sentido o brasileiro opta por resolver sua vida através daqui portanto os canais massivos são fundamentais principalmente através do meio eletrônico próximo por favor e não e não deixamos de nos preocupar com a sustentabilidade principalmente socioambiental nós temos vários programas são 95 projetos desde projetos como hortas em rede onde nos 800 quilômetros de faixa de passagem de linhas de subtransmissão em 88 KV ou 138 KV que nós temos aquela área de servidão que é uma área que em tese não pode ser ocupada destinada a nenhum outro fim muitas vezes ela é invadida muitas vezes ela vira depósito de lixo na esteira disso a formação de pragas baratas ratos escorpiões etc o que vira um problema para nós e para a comunidade circunvizinha então nós desenvolvemos esse projeto através da nossa área de sustentabilidade esse projeto é um projeto fantástico é um projeto que vai muito além do propósito de ocupar com a finalidade e evitar os problemas da ocupação irregular de uma faixa de servidão é um projeto que produz alimentos ocupa as pessoas gera renda e sobretudo produz resgata a dignidade de pessoas que às vezes não tem uma fonte de renda um desses projetos tem quase um quilômetro de extensão fica ali na zona leste em São Mateus eu convido a todos que queiram eventualmente ir lá conhecer vale a pena é algo que dignifica o ser humano nós temos hoje mais de 50 dessas hortas a ideia é chegar a no mínimo 400 em convênios com a prefeitura de São Paulo com outras prefeituras e com o governo do estado de São Paulo temos vários outros projetos de sustentabilidade socioambiental com troca de materiais recicláveis por descréditos para pagamento na conta de energia elétrica através de estações de coleta um projeto chamado Ecoênio e várias outras de apoio inclusive a economia circular em comunidades de baixa renda então os números estão aí falam por si só fora o próprio programa de eficiência energética regulado que é pago inclusive pelo próprio consumidor está lá na tarifa é um dos encargos setoriais que está lá e nós tentamos dar uma finalidade nobre para isso também sobretudo para aquelas comunidades de baixa renda e em projetos educacionais quando a gente vai lá na comunidade de baixa renda e regulariza o fornecimento de energia elétrica para reduzir as perdas no final do dia a conta tem que caber no bolso de dona Maria que ganha um salário mínimo um salário mínimo e meio e que tem hoje que escolher se compra comida se paga ou compra o botijão de gás se paga a conta de energia elétrica ou aluguel da sua casa então é algo que impõe uma responsabilidade nós não não temos apenas o dever e a obrigação de entregarmos e regularizarmos o fornecimento de energia elétrica mas fazermos com que através de tecnologias como lâmpadas eficientes geladeiras eficientes que são doadas lâmpadas eficientes que são doadas e sobretudo uma educação para o uso racional e eficiente de energia elétrica essa ponta possa caber no bolso de dona Maria são N dos projetos sociais que estão à disposição do nosso site caso alguém queira conhecer mais profundamente muito obrigado a todos um bom dia temos um pequeno filme que a gente pode passar agora também nosso compromisso vai muito além da energia que entregamos na casa dos nossos clientes nos últimos quatro anos investimos mais de 4,7 bilhões em 24 municípios em São Paulo nossas equipes trabalham 24 horas por dia e recebem capacitação para que atendam melhor a cada dia o curso foi mais do que eu imaginava eu acho que eu estou saindo mais preparada do que eu imaginei que eu iria sair investimos em novas tecnologias para melhorar cada vez mais o serviço estamos instalando novos medidores inteligentes que possibilitam ao cliente mais controle sobre o consumo de energia nesse projeto com o smart meter foi juntar a necessidade com a vontade então acho que a gente está criando alguma coisa muito bonita estamos juntos em todos os momentos incluindo os mais difíceis e trabalhamos para melhorar cada vez mais nossos indicadores de atendimento promovemos desenvolvimento sustentável gerando valor para a sociedade além da gente estar gerando renda a gente está dando a contribuição do Costura do Sônio para o meio ambiente com o programa Ecoênio concedemos desconto na conta de luz dos clientes em troca de materiais recicláveis o projeto Hortas em Rede gera renda para a comunidade com ações de eficiência energética troca de geladeiras e lâmpadas ajudamos os que mais precisam orientamos como economizar e estamos cada vez mais próximos de nossos clientes estamos construindo em São Paulo um amanhã cada vez melhor Obrigado 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 doutor Max diretor presidente da Enel São Paulo pela apresentação e pelos vídeos não há mais inscritos portanto passamos para o processo de encerramento reitero que as apresentações os documentos apresentados nessa audiência pública bem como as contribuições enviadas a ANEEL até o dia 15 de maio de 2023 por meio eletrônico serão analisados pela Agência Nacional de Energia Elétrica antes de tomada de decisão sobre as tarifas a ser efetivamente aplicadas como foi apresentado mantido inalterado todas as considerações até o momento da realização dessa audiência pública a revisão da ANEEL São Paulo conduzirá para um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de menos 1% de reajuste quer dizer não vai ser um reajuste vai ser uma diminuição da tarifa sendo sendo que 4 negativo 4,19% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 0,06% em média para os consumidores conectados em baixa tensão é importante ressaltar que os índices em consulta pública são preliminares os valores definidos serão aprovados após análise das contribuições recebidas e entrarão em vigor a partir de 4 de julho de 2023 relembro que essa audiência pública está vinculada à consulta pública número 11 de 2023 e o prazo para contribuição segue até o dia 15 de maio de 2023 mais informações estão disponíveis no site www.gov.br barranel na área participação social agradecemos a participação de todos e declaro encerrada essa reunião presencial tenham todos um bom dia obrigado e aí